Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho sobre esse livro que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brenna Brown. Eu já tinha assistido a palestra dela no TED há muito tempo e eu demorei um pouquinho pra começar a ler esse livro porque eu achei que ia ser meio repetitivo, sabe? Eu comprei esse livro acho que em 2021 e tô lendo agora em janeiro de 2024. Ele ficou parado esse tempo todo. Mas eu fiquei muito feliz que eu li porque eu achei muito bom, principalmente nesse momento da minha vida aqui que eu tô, né? Então eu acho que eu li na hora certa e acredito muito nisso, né? Às vezes a gente tem uns livros, assim, perdidos, mas a gente pega pra ler quando a gente precisa daquele conhecimento. E quando a gente não precisa do conhecimento que o livro tem pra gente, normalmente a gente fica desmotivado ou a gente não tem vontade de ler, a gente até começa, mas para logo porque é um livro que não tá, assim, acrescentando naquele momento pra gente. Mas isso não quer dizer que, sei lá, um ano depois não possa fazer bem mais sentido, né? Então eu acho muito interessante isso, até pra gente ter a nossa biblioteca em casa e saber quando é o momento de ler cada livro, né? Então eu fiz aí pra vocês um vídeo com as leituras do primeiro trimestre de 2024. Vou deixar o link pra esse vídeo aqui na descrição. Um dos livros, então, pra janeiro seria esse aqui. Foi o primeiro livro que eu li no ano. Tem mais dois ainda vindo aí. Então fiquem de olho que eu vou fazer bastante vídeo sobre leitura aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Principalmente sobre leituras desse estilo, assim, de autodesenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal. Então, vamos começar a falar sobre esse livro. Ele não é um livro muito grande. Dá pra levar na bolsa porque ele também não é muito pesado, não tem nem orelha. Não sei se a versão de vocês aí vai ter. E é o seguinte, é a coragem de ser imperfeito, como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Então nesse subtítulo a gente já tem três palavrinhas aí que vão se repetir muito ao longo do livro. Que é a vulnerabilidade, a vergonha e a ousadia. Ela fala muito sobre esses três termos. E isso eu achei muito interessante. Porque não é só um livro que vai ficar ali focando na coisa ruim, né? Da vulnerabilidade, da vergonha. É um livro que também te traz aquele despertar pra você ousar, sabe? Fazer suas coisas, ser protagonista da sua própria vida. Não só com você mesma, mas com as outras pessoas da sua volta, né? Com relacionamentos, com filhos, com o trabalho. Então ela vai dividir em cada capítulo uma experiência diferente de vulnerabilidade, sabe? E o último capítulo então ela vai falar sobre a vulnerabilidade como mãe. E ela traz muitos exemplos pessoais, né? Da vida dela pra ilustrar esse conceito de vulnerabilidade. E traz exemplos também de outras pessoas que ela entrevistou. Porque esse livro ele é baseado numa pesquisa com milhares de pessoas, né? Homens e mulheres de várias idades, assim. Que vão, sei lá, dos 18 aos 80 anos, eu acho, no caso de mulheres. 88 anos, no caso de mulheres. E eu acho que homens vai até 80 anos de idade. Mas enfim. É um livro que é baseado então nessa pesquisa dela. Inclusive lá no final do livro ela tem um anexo sobre a teoria fundamentada nos dados e o processo de pesquisa dela. Então ela fala um pouco sobre esses bastidores da criação desse livro, né? E ela também compartilha nesse livro um pouquinho da experiência dela com a palestra do Ted, né? Que ela ficou super vulnerável ali naquele momento. Mas mesmo assim ela enfrentou. Ela conta que depois ela não queria assistir. Então assim, é muito legal. E eu me identifiquei em várias, várias partes desse livro com a autora. Ela fala também sobre gratidão, sobre alegria, diferença de alegria e felicidade. Então assim, são conceitos que eu acho que nunca vão sair da gente quando a gente aprende, né? E eles vão ajudar a gente a ter uma vida e um caminho a trilhar uma jornada com mais motivação e mais certeza do que a gente quer. Mais clareza também. Eu acho que é um pouco por aí. E é um livro fácil de ler, assim. Ele flui bem, não é aquele livro tão técnico. Não é um livro que vai ficar falando sobre como ser isso, como ser aquilo. É um livro que vai contando historinhas, sabe? E aí você vai entrando nos casos dos personagens. E tem várias citações interessantes também. Uma coisa que ela fala que é muito legal. Eu não sei se eu tô dando spoiler aqui, tá, gente? Mas assim, se vocês clicaram nesse vídeo, então é porque de repente vocês querem saber um pouco mais sobre o livro mesmo, né? Então uma parte que eu achei super legal é quando ela fala da lacuna de valores. Sobre quem a gente quer ser e quem a gente é. E existe uma diferença. E mesmo quando a gente tem valores muito interessantes, né? Muito bons, assim, virtudes. A gente pode ter isso na nossa mente, mas não ser assim na prática, né? Então fazer uma reflexão sobre essa lacuna eu achei muito interessante. Acho que é um dos pontos altos, assim, do livro. E a gente pensar em estar sempre alinhado, né? Com o que a gente acredita. Porque não adianta a gente só acreditar, mas a gente não viver de acordo com o que a gente acredita. Porque isso vai trazer frustração, vai trazer tristeza, vai trazer desmotivação também. Então eu acho que é muito a gente tentar estar sempre conseguindo estar alinhado ali com os valores. E diminuindo cada vez mais essa lacuna existente. Eu também achei algumas partes muito repetitivas. Eu acho que esse livro de 170, 180 páginas... Daria pra ele ter aí umas 100 páginas, sabe? Se não fosse tão repetitivo algumas partes. Mas assim, eu gosto de livro repetitivo também, por outro lado. Porque aí as ideias fixam mais na mente. Eu acho que no final das contas é vale. E a gente tem, assim, alguns livros que a gente lê rápido, né? E alguns livros que a gente lê devagar. Eu acabei de falar que esse livro aqui é um livro que a leitura flui super bem. Eu li ele em uma semana, né? 7 dias. Então eu acho que foi um tempo bem legal. Porque além de ler, eu também parei pra refletir no final de cada capítulo. Esse livro é um livro que faz a gente refletir bastante. E sempre tem um assunto novo no capítulo seguinte. Ele é um livro com 7 capítulos. No final de cada capítulo, ou seja, no final de cada dia. Porque eu li um capítulo por dia. Eu consegui, então, parar e refletir, assim, naquela noite, sabe? Normalmente eu li de manhã. Aí ficava refletindo sobre aquilo que eu tava lendo. Às vezes eu conversava com a minha mãe sobre o que eu li. Eu tinha ideias pra... vídeos pra gravar sobre o que eu li. E aí ia escrevendo, sabe? De noite também ficava refletindo um pouco. E aí no dia seguinte eu pegava pra ler o capítulo seguinte. E eu acho isso muito interessante. Porque aí a gente começa a conversar com o livro, né? O livro se torna mais do que um livro. Além da gente estar lendo, a gente estar refletindo. A gente estar escrevendo nele. Colocando ideias em sites. Ainda mais quando, assim, você usa pro seu trabalho, né? Como eu tô fazendo. Então eu já tive várias ideias aqui de conteúdos pra fazer. Então achei bem legal isso também. Foi um outro ponto alto, assim, de você ter capacidade de refletir bastante sobre ele ao longo do dia. Então, assim, já adianto que dependendo do seu ritmo, você pode ler esse livro em 4, 5 dias. Em 10 dias. Ou em um mês, né? Vai depender muito aí de o quanto você vai querer refletir sobre ele também. E um ponto importante que eu acho válido comentar aqui. É que muitas vezes a gente fica nessa de quantos livros a gente vai ler por ano ou por mês. Eu mesma coloquei uma meta, assim, bem alta de ler 9 livros nesses 3 primeiros meses, né? Então seriam 3 livros por mês. O que eu acho bastante. Mas eu não acho legal a gente ler por ler. E ler sem refletir, sem parar pra entender o que tá sendo colocado naquele livro. Porque aí se torna uma leitura quase que jogada fora, né? Eu sou mais a favor da gente ler menos livros, mas tirar mais coisas daqueles livros. Mais experiências e mais pensamentos. Do que a gente só lê um, aí acabou, já passa pra outro. E nem tem o tempo de refletir. E esses vídeos que eu tô fazendo aqui. Por exemplo, esse de agora, onde eu tô comentando esse livro. São super importantes também pra eu fixar. Porque eles são como se fossem, assim, um resumo, né? Do que eu achei sobre o livro. Então eu consigo entender melhor. Consigo colocar pra fora isso. Consigo entender melhor o que eu achei do livro. Quais foram os aprendizados que esse livro me trouxe. Então se você é assim também, você pode, inclusive, criar um canal. Ou, de repente, fazer uns vídeos, sei lá, nos stories. Pra contar pros seus amigos sobre os livros que você tá lendo. E assim você consegue também extrair mais coisas daquele livro, né? Bom, se você não quiser aparecer, não quiser falar vídeo. Você pode escrever um texto, pode escrever um blog. Pode falar com seus familiares, né? Como eu comentei muito com a minha mãe também sobre esse livro. E essa é uma experiência que eu acho válida da gente ter com esses livros de autoaperfeiçoamento. Então assim, gente, é um livro que provavelmente levou anos pra ser escrito. Porque essas pesquisas que ela fez duraram anos, né? E elas tiram muitas conclusões dessa pesquisa. Eu fico achando que se eu falar mais, eu vou estar praticamente contando as histórias dela e as histórias do livro. Então eu não quero me aprofundar muito aqui. Mas o que eu posso dizer é que a maioria dessas histórias são padrões, né? Que a gente percebe ligados à vergonha, culpa, vulnerabilidade, coragem, aceitação. Então são termos aí que existem na vida de todo mundo, né? Quem não sente vergonha, quem não sente culpa. E ela fala um pouco sobre a diferença desses termos. Ela explica um pouco esses termos e coloca como que é na prática isso, né? Como é lidar com esses sentimentos na prática. Isso que é muito legal. Então ela traz esses conceitos e traz também o que tá por trás deles. A motivação que te leva a esses sentimentos. O que é bom de cada um, o que a gente pode trair de cada um. E o que é ruim, qual é melhor que o outro e por quê. Então ela vai, assim, dando umas aulas pra gente sobre essas sensações que a gente tem. E por que a gente tem, por que a gente deveria ter, por que a gente não deveria ter. Por que a gente deveria lutar contra algumas delas, né? E manter outras pra gente. Com o objetivo final de trazer mais coragem pra nossa vida. Afinal, a coragem é uma super virtude. Quem não admira pessoas corajosas? Eu admiro demais. E eu sempre quis ser uma pessoa corajosa. Fazer as coisas que eu quero. Sem pensar muito no que os outros vão pensar. Porque eu tô certa comigo mesma do que eu quero. Quando você tem esses argumentos que ela traz pra gente nesse livro. Fica muito mais fácil. Porque aí você pensa. Nossa, o que eu tô fazendo se eu não tô sendo corajosa, né? Eu tenho que ser corajosa. Olha aqui, aqui, aqui. Esses exemplos como deram certo. Ou então. Nossa, por que eu tô com vergonha disso, né? Eu não deveria sentir vergonha disso. Vergonha é porque nós somos vulneráveis. Todos somos vulneráveis. E a vulnerabilidade, ela tem um lado positivo também. Aliás, a própria autora coloca a vulnerabilidade como algo positivo, sim. Então, assim. A gente tem que expressar a nossa vulnerabilidade. Todos nós somos vulneráveis. A gente tem que normalizar, né? Tanto a vulnerabilidade como a vergonha. São coisas que acontecem mesmo. A gente tem isso dentro da gente como seres humanos. A gente tem que interagir com outras pessoas, né? Nosso objetivo maior aqui nessa vida é o de interação. Ninguém quer ficar sozinho. E pra gente interagir com os outros, buscar relacionamentos, a gente tem que ser vulnerável. E esse foi um aprendizado que eu tive também com o meu último relacionamento. Porque eu tentei não ser vulnerável. Eu tentei me blindar ali. E no final das contas acabou sendo pior. Então, aprendi isso, né? Já dei aquele check de aprendizado. Vamos ver como vai ser no próximo. E aí, a última mensagem que eu quero colocar aqui, além de que eu gostei bastante desse livro, é que isso tudo, né? Leva a gente pra um caminho de mais ousadia. Que é uma palavra que eu gosto também. Porque pessoas ousadas se destacam, né? Quem não é ousado faz tudo sempre igual, no mesmo, dos outros. São pessoas que vão passar ali pelo mundo meio que blindadas. Ela fala muito também sobre isso de quem tem um canal pra falar. Seja um blog pra escrever, seja um canal pra falar aqui no YouTube. São pessoas que têm essa ousadia, né? Que têm essa coragem de vir aqui e se expor, de falar. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer isso, mas ela tem vergonha. Ela fica com medo do julgamento dos outros. E a gente tá aqui, ó, pra falar mesmo. Se você não gostar, o problema é seu. Eu tô aqui pra falar com quem quer ouvir o que eu tenho pra falar. E se só tiver 10 pessoas querendo ouvir, tudo bem também. O que importa é que eu tô aqui botando a minha cara pra vocês ouvirem, pra expressar minhas ideias aí pelo mundo, né? Então me deu mais coragem ainda pra estar aqui, pra levar esse canal adiante, pra fazer muitos vídeos aqui pra vocês ainda. E pra finalizar, eu vou usar um outro termo que ela usa no livro também, que tem a ver com isso aí, que é Se a gente buscar, né, esse caminho da vulnerabilidade, da ousadia, aí sim a gente vai conseguir ser autêntico. Porque esse é o único caminho pra gente ser autêntico. É a gente se desprender um pouco dessas coisas que estão, assim, nas laterais da nossa vida, sabe? Tentando impedir a gente, como medo, vergonha. E a gente deixar isso mais de lado e seguir o nosso caminho, que é lá em frente, que é o caminho da autenticidade. Que é o caminho que a gente sabe que é o nosso caminho. Lá no fundo a gente identifica, né? Que a gente sabe que é aquilo que a gente quer. Então, ó, as coisas que estão aqui do lado, medo, vergonha, julgamento, etc. A gente vai expandindo assim, ó. Vai crescendo e vai tomando aquele caminho de protagonista da nossa própria vida. Essa era a mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês. Meus comentários sobre o livro, A Coragem de Ser Imperfeito. E se você já leu, deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião. Se você concorda comigo, se você não concorda, se você achou péssimo esse livro. Quero saber também o que vocês acharam. E se você ainda não leu, se você tá louco aí pra ler, coloca aqui nos comentários que você gostou desse vídeo, te animou pra ler, se você vai comprar. Tem no Kindle também pra ler, né? Então, assim, gente, você pode comprar usado, inclusive. Então, o que importa nessa vida é a gente ler, correr atrás de ser pessoas melhores. E esse livro, com certeza, fez parte desse meu caminho, dessa minha jornada pra ser uma versão melhor de mim mesma. Então é isso. Beijocas e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho